Minha grande estrela, raportista. Dá uma olhada nas primeiras fotos que eu fiz de você, princesa. É, Thels, se você não se importa, eu queria falar de um outro assunto com você. E aí, galera? Tudo bem? É, sobre os novos contratos. Contratos? É, você não falou assim que eu tenho capacidade de conseguir altos contratos, assim? Claro, princesa. Claro, você é perfeita. É, vem cá. Será que você não tem uma vaguinha pra minha noiva, não? Ela é baixinha, lourinha, assim, tem um corpinho maravilhoso. Um testezinho pra ela fazer, assim? Olha só, cara, eu prefiro um tipo mais exótico, um tipo mais sensual. Exatamente como a Isadora. A estampa dela é perfeita. Também acho. Thel, vilas boas. Foi bom encontrar você aqui. Vamos chegar lá dentro? Tô precisando levar um papo sério contigo. Na verdade, isso não é possível. Como não? Foi você mesmo que propôs isso a ela? O problema é que a sua irmã é menor de idade, cara. Ela não pode posar nua pra nenhuma revista. Eu já pensei nisso. A gente falsifica a certidão, sem problema. Sinto muito, mas eu não trabalho dessa forma. Ah, não? Como é que você trabalha, então? Você pediu pra ela tirar a roupa, não pediu? Não, hein? Era só pra deixar ela mais à vontade? Ah, é? Pois pra ela ficar mais à vontade, você vai ter que aumentar o cachê dela. E aumentar bastante. Porque se não, é que eu te jogo um processo por assédio sexual e te enjo a cara de porrada. Não, não tô nem aí pro assédio do Thel, cara. Eu fiquei mal, fui do Escova falando da Cacau. Cara, eu fiquei com vontade de morrer, poruca. Mas vai ver que era exatamente isso que ele queria, né, Isadora? Que você ficasse morrendo de ciúmes. Claro que não. Ele me achou horrível mesmo. Fiquei tudo por causa deles, cara. Ai, eu tenho que fazer essa operação, poruca? Mas não é bem assim, não, viu, Isadora? Fazer uma operação plástica na sua idade só por uma questão estética? Eu não sei se os médicos fazem assim numa boa, não, viu? Ai, mas assim eu não fico, cara. Cara, eu tenho que dar um jeito nisso, pô. Eu tive uma ideia, Isadora. Vem comigo. Vamos fazer uns testes com aquele programa que muda o corpo das pessoas. Que tal os seios da Kim Bessinger? Que tal? Olha. Que tal? Não vai acabar, Bruno. O que a gente vai fazer? Eu tô com frio. Tô com muito frio, eu tô com fome. Calma, Issa. Vou rezar pra não chover, né? A gente não vai conseguir sair dessa, Bruno. Claro que vai. Eles já devem ter achado o ultraleve. Daqui a pouquinho eles encontram a gente, vai dar tudo certo. Calma. A situação tá sob controle. Tá tudo bem. Eu tô com medo de morrer. Não, não. A gente não vai morrer. Daqui a pouquinho eles vão encontrar a gente. A gente não precisa ser forte agora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, Dulce, os caras acham que a gente deve voltar. Um deles vai com a gente, o resto segue adiante. Só porque eles acham que vai chover? Negativo, Tatuí. Onde eles forem, eu vou junto. Olha, se você quiser, você fica. Eu vou. Tudo bem. Vambora. Vamos, Alice, não para. Espera aí. Vamos. Bora. Bora. Chega, Bruno. Eu não aguento mais. Se for pra morrer, eu prefiro morrer aqui. Pelo menos eu levo alguma dignidade pra outra vida. Você ficou louca? Ai, meu Deus, mais essa agora? Alice, vamos embora. A gente tem que achar um abrigo logo. Não adianta, Bruno. A gente não vai conseguir. Eu tô exausta. Eu não consigo dar mais nenhum passo com essa perna. É o fim, Bruno. Acabou. O que você tá pensando? O que você disse? Se a gente vai morrer mesmo, eu queria te dar... Você tá achando que... Você também tá achando que a gente vai morrer? Talvez. Eu tô exausta. Eu tô exausta. Eu tô exausta.